O Matheus Pereira vai pro jogo. A informação que a gente tem é essa, que não tem nada disso de ficar sem completar a sétima partida. Isso aí já vai afastar qualquer possibilidade de transferência nacional, seja pra Flamengo, pra Palmeiras. A informação, inclusive, é que não tem absolutamente nada nesse quesito. E o Matheus Pereira é só uma questão de assinar no tempo dele. Ele, desde a semana passada, fazendo reflexão, pensando em todas as coisas. O Cruzeiro chegou em tudo aí que ele pretendia na parte financeira. E agora é só aguardar. O staff deve mesmo chegar nesta semana, o empresário dele, o Dumaluf, pra que esse novo contrato seja finalmente assinado. O Matheus muito focado aí, neste momento, pra jogar na quinta-feira, pra fazer um grande jogo diante do Cuiabá e pro Cruzeiro buscar os três pontos. Eu acho que será a grande notícia pro torcedor cruzeirense, principalmente depois dessa dúvida aí que começou a surgir. Mas, repito, a informação é que o Matheus segue feliz e com muita vontade de marcar o nome dele na história do Cruzeiro. Vamos seguir acompanhando, mas é fato, né? Que enquanto não tiver a tinta no papel, a assinatura, ninguém vai ficar tranquilo com essa situação. Mas, repito, Matheus Pereira vai pro jogo normalmente, quinta-feira, diante do Cuiabá.